Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, rapazes e raposas, meninos e meninas, que você desavisar aqui? Desavisar que você tem ali no meu canal, sabia? Tô até caguejando. Não me derruba, por favor, não me derruba. Seus covardes, tô com a mão zoada. Olha isso, mano. Desafio do futebol no sabão, dois contra dois. Pra quem ainda não viu, vai lá assistir o vídeo no canal do Jing Street, que é pra quem tá vindo do Jing Street, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, se inscreve no meu canal e dê seu like. Quem não for inscrito no canal do Jing Street, assim que acabar esse vídeo, vai lá pra vocês acompanharem também. E o mais interessante é vocês acompanharem a primeira partida, que foi um para o time do Diego Freestyle e Gil Canalha. E um para Lucaneta e Henry Castelo Branco Queijo. Castelo Branco. Tá um a um a decisão, agora é a negra de três, o melhor de três, a decisão final. Cada time ganhou uma rodada e agora a rodada é de 0 a 10. Vamos 10 direto, se me derrubar vai tomar um socão. Socorro. Vamos de 0 a 10, quem fizer o décimo gol primeiro, vai acabar 10, certo? Certo. Quem ganhar, venceu a partida e quem perder tá derrotado. E o perdedor vai tomar bolado de joelho, de frente, lá no sabão. O que você tá chegando fazendo assim? É o champanhe, você não usa o champanhe. Ah, o champanhe, o campeão vai usar champanhe na cara do perdedor. Então, rapaziada, vamos pro desafio. Eu e o Diego Freestyle contra o time de Lucaneta e Henry, mano. É a grande final. Valeu. Valendo. Jogou mais com os caras, caralho. Ela só tem esse verdadeiro, que ele tá de cabeça boa. Vai, Diego, que pusimos os caras. Bem, Diego. Trabalha a bola, trabalha a bola rápido. Não espera o Henry chegar. Não espera o Henry chegar. Já passa, já passa. Já passa, já passa, animal. Você não viu o que não deu pra passar? Não deu o quê, cara? Tá marrado. Olha aí, animal. Olha aí, animal. Olha aí, servei. Passa você. Não começa, vacilando. Aqui, agora. Vamos fazer 10, hein? Vamos fazer 10, hein? Vamos fazer 10, hein? Caralho. Vamos. Vamos. Que golaço, povo. Vai, vai, vai. Valendo. 1 a 0. Acabou. Acabou, punhico. Gente, acabado, é isso? Aqui é marcação. Aqui é tipo o cachorro louco. Não passei. Não deu. Aí. Uita, mano. Foi boa. Que isso? Que isso? Faz o gol. Ai, caralho. Ei, ei. Deu um bom gol. Vai ser um golaço. Vai ser um gol. 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 Eita mil, caralho. Vamos lá no show aqui. Caralho. Vai, vai. Vamos lá no show. Vamos lá na raça. Vai. Saiu, vai. Saiu, vai. Saiu agora. Vai. Tá. Que golaço. Valeu, nego. Não, golaço. Girei, bateu. Não pode. Ai, caralho. Boa, Juca. Boa, droga. Boa. Boa. Ganha, ganha, ganha. Foi linda. Tá bom, tá bom. Pro alto. Aí, levantou, levantou. Levantou, levantou. Você, Lu. Você, Lu. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Tudo bem, tudo bem. Vou tirar. Caralho. Pega a bola, pega a bola. 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 Boa, Juca. Ju. Boa, Juca. Não para. Covarde. Pernalti. Pernalti. E aí, vai. Vai. A área aqui. Vai. E aí. A área aqui, Juca. Marcando. Covarde. istcca. Dois passos, Juca. É,stan. Boa. Ei. Vai, você tá livre. Caralho. Meu Deus do céu, Diego! Ai, não saiu! Nossa! Toca uma! Calma, dá, dá, dá! Dá! Vai, Diego! Pelo amor de Deus! Caralho! Porra, Juca! Porra, Juca! Foi mal! Agora que o Jabá ficou pra trás! Não foi nada, não foi nada! Não foi nada, Diego! Para, Diego! Para, Diego! É sério, você vai roubar! Você jura por Deus? Você jura por Deus? Eu juro que você pôs a mão! É normal, Diego! Não, é normal, mas pode pedir falta! Não, pra mim, eu não posso opinar! Porque eu acho que eu não sei! As forem assim, cair e pedir falta! Mas não foi nada! Parou, parou, parou! Não foi nada! Caralho, vocês vão brigar, devolve! Não, não, faz assim! Sem zoeira, não é resenha! Mas se você quiser continuar na jogada, melhor! Melhor ficar bravo! Você pediu falta que não foi, não pode ser! Eu acho que foi ela! Foi não, Diego! Calma! O Juca me deu uma na canela e ninguém falou nada! Acompanhe! Acompanhe! Chupa! Desculpa! Vai, vai, vai! Vai em cima do japa! Vai em cima do japa pra ele não dar o jibre! Ai, não sei não, não sei não, não sei não! Calma! Vai, vai, vai! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma! Vai, cara! Calma! Calma, calma, calma! Calma! Que graça! Calma, calma! 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 Calma, o Jibre! Você é um burro! Que burro, mano! Mano, você é um cuno da burrice dos burros, mano! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Boa, japa! Que carrinho, gente! Vai, 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 vai! Vai, japa! Vai, caralho! Acha! 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 Crise! Crise! Caralho! Caralho! Ai, caralho! Raça! Raça! Sem união na raça! Raça! Não pode deixar o Ludo vibrar! Ai, ai, ai! Coleto! Quatro! Quatro a dois! Quatro a dois! Já foi! Já foi! Vai, japa! Vai, japa! Não! E ai, galera? Cinco! Outra empregada do Juca! Cinco! Cinco a dois! Cinco! Boa! 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 Tô qui do lado! Ai! Ai! Ar Ai, caralho! Boa! Ai, caralho! Eu giro que eu to! Eu juro que eu tô! Juka! Seis! Seis a dois! Eu juro que eu tô! Boa, Juka! Aí ganhou, aí acabou, aí acabou. Aí fechou a porteira já, aí fechou! Boa! Boa! Calma, eu juro que eu tô! Eu juro que eu tô! Eu juro que eu tô! Boa, caralho! Porra! Eu juro que eu tô! Juro que eu tô, Juka! Eu juro, ladrão! Vai que eu tô! Vai que eu faz! Calma, calma, calma! Caralho, Juka! Porra! Passar uma outra, querida! Eee! Nada, nada! Nada, nada, nada! Meu Deus do céu, Matheus! Não! Por quê? Que inacreditável! Juro que eu tô! Juro que eu tô! Agora! Pera! Pola! Pera! Ladrão! Ladrão, japa! Você puxa o cara não, Judo! Entenda! Ai! Caralho! Olha! Foi eu de letra, fui eu! Isso! Fude! Cara de traves! Não saiu e já ladrou já! Ai, caralho! Ai, errou! Vamos! Só você! Não acredito! Os caras narraram antes! Eu parei para prestar a movimentação! Precisa de atenção! Descidoooo! Marca a distância não! Marca a distância não! É, mas olha o rabo! Valeu! 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 Opa! Boa! Boa! É nóis! É nóis! É nóis! Aaaaaaah! Que dupla! Tá por esse! Vocês não podem errar mais! Soltei! Vai! Fudeu! Dá e passa! Dá e passa! Dá e passa! Vou tentar! O jopa tá comigo! Caralho! Tá vendo? Tá vendo? Dá e passa! É! O que eu fiz? Eu não fiz isso, porra! Fica por mão, caralho! O que você tá fazendo? Porra! Fudeu! Ai, caralho! Ai, ai! Caralho! Ainda tá jogando bonito, garfo! É agora! É agora! Nossa! Foi mal, Juca! Vai pro cara! Boa! 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 Vai! Vem prazer! Vai! Vem prazer! Aaaaaah! Ei! Merendi! Merendi! Ei! 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 Nossa, que cana você tomou aí! Foi cana, foi passe! Ai, caramba! E aí, os vivos? A coluna tá doendo! A coluna tá doendo! Rápido! Aí, caralho! Vai estampar! Ai, piaço! Pô! Vamos pra diga! Vamos pra diga! Ei! Para, para, para! Volta! Deixa eu cobrar rápido aqui! Volta aqui! Espaço! Vem pra frente! Vem pra frente! Eu juro teu topo! Eu juro! Ei, solta! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Quase erra, caralho! Tocou! Vamos lá de baixo! Dois! Ai, ai, ai! Vamooo! Cala! É campeã! É campeã! É campeã! Reis do futebol de sabão! Quem quiser desafiar eu e o Japacota! Só não perde! Valeu, mano! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Mais um vídeo! Que no Caneta venceu o Jucanalha! E aí tem! E tem castigo! Não lembro como tempo faz que eu não ganho meu canal! Deixa seu like por dó e por pena, gente, por favor! Obrigado por assistir esse vídeo até o final! Se vocês gostaram! Pra gente fazer mais conteúdo como esse! Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo! Quem ainda não viu o vídeo no canal do Gig Street, veja! E é isso! Se inscreve no meu canal! Perdi! E vamos tomar uma bolada no Diego! Com vocês, bolado em Jucanalha e no Diego Freestyle! Pode ir primeiro, Japa! Atenção! Japa na bola! Vai devagar pouco pra ir no canal, Ian! Ai, covarde! Nossa, pegou de ralado! Pegou de vagasona, mano! Ah, eu! Nossa senhora, mano! Gente, na moral, o vídeo mais engraçado que eu já fiz na minha vida! Tô assado! Tô! Tá doendo? Tô! Perdi? Perdi! Tô machucado? Tô! Pelo amor de Deus, deixa seu like! Vamos bater recorde de like nesse vídeo! Se inscreve no meu canal! E na moral, eu tô todo dolorido! Ô Lu, foi forte essa aqui! Tchau!